Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vou fazer um casaqueto em tricô bem fácil, com o fio Verbena da Círculo. Eu gostei do resultado, e se você gostou também, deixa seu joinha, se inscreva no canal, não se esqueça de dar o toque no sininho, pra você não perder os próximos vídeos. E compartilha com as amigas. Vamos conferir a lista de materiais para dar início à aula. Pra fazer esse casaqueto, eu vou utilizar quatro novelos do fio Verbena da Círculo. É um fio de lançamento, e essa cor é 9388. Agulha para tricô número 9, pode ser a reta ou a circular. Agulha para tapeçaria e a tesoura. Esse casaqueto que eu vou fazer, ele é uma peça única. Nós vamos começar pela parte das costas, vamos subir, colocar as mangas e descer à frente. Gente, eu vou colocar, por um tamanho P, 44 pontos. Se você for fazer um tamanho maior, você vai aumentar mais pontos. Eu vou fazer uma variação do ponto pavão. E o ponto pavão, ele é múltiplos de 11, esse que eu vou fazer. Então, você aumenta mais 11 pontos por um tamanho maior. Ok? Então, vamos lá. Colocar 44 pontos. Pontos na agulha. Então, agora, eu vou fazer duas carreiras de pontos meia, pra ficar aqui uma barrinha com um cordão de tricô. Olha, meia no direito e volto meia no avesso. Já fiz as duas carreiras de pontos meia. Eu não coloquei pontos de borda, tá? Se você gosta de colocar o ponto de borda, então, você acrescenta mais dois pontos, na hora que você colocar os pontos na agulha, pra você fazer o ponto de borda. A primeira carreira que eu vou fazer do ponto pavão, é tudo em meia. Lembrando a vocês que é uma variação do ponto pavão, tá? Então, eu vou fazer primeira carreira em meia. A segunda carreira, que é o avesso, tricô. E depois, a gente já inicia. Finalizei a primeira carreira, viro o meu trabalho, e volto tudo em tricô. Terceira carreira. Como eu não fiz o ponto de borda, já vou entrar direto no ponto do ponto pavão. Então, eu venho, olha, dois pontos juntos em tricô, tá? Olha, mais dois pontos juntos em tricô. Agora, vamos trabalhar em pontos meia. Levo o fio lá atrás, dou uma laçada, um meia. Mais uma laçada, um meia. Mais uma laçada, um meia. Agora, eu trago o fio à minha frente, pra fazer outra laçada em tricô. Então, eu fico aqui, olha. Laçada um meia, laçada um meia, laçada um meia. Três vezes. Fio à minha frente, laço a agulha pra tricô. E vamos, olha, dois juntos. Dois juntos, dois juntos, dois juntos em tricô, dois juntos. Quatro vezes. Tá? Então, fica quatro pontos, pegando ele, dois pontos juntos. Levo o fio lá atrás, laço a agulha, e vamos de novo. Um meia, três vezes, laço, um meia. Laço, um meia, três vezes. Trago o fio à minha frente, laço a agulha pra tricô. Dois juntos em tricô, dois juntos em tricô, dois juntos em tricô, dois juntos em tricô, quatro vezes. Olha, quatro vezes. Levo o fio lá atrás, laço a agulha, um meia. Três vezes. Olha, lacei a agulha. Aqui eu já tenho, ó, três vezes. Um, dois, três. Trago o fio à frente, laço a agulha, e finalizo, olha, com os dois pontos juntos em tricô. Se você colocou o ponto de borda, depois desses dois juntos, você faz o ponto de borda. Viro o meu trabalho, todo o meu avesso vai ser tricô. Só quero mostrar aqui pra vocês, como eu vou pegar a laçadinha. Olha, sempre essa alça maior, tá vendo? Essa laçada foi feita em tricô. Então, eu laço e pego, olha. Agora, um ponto. Aqui, olha. Como essa laçada foi feita pra ponto meia, você não vai pegar essa alça. Senão, não vai formar aquele efeito do buraquinho. Você pega sempre a alça mais longa. E assim, você continua. Todo em tricô. Voltei o avesso, tudo tricô. Todo lado direito. Agora, eu vou voltar lá na primeira carreira. Primeira carreira, pontos meia. Segunda, pontos tricô. Depois, a gente já volta de novo nessa carreira de pegar os dois pontos juntos e fazer as laçadas. Então, vamos lá, ó. Todo ponto meia. Já fiz as duas carreiras. Agora, estamos novamente na carreira de pegar, olha. Os dois pontos juntos em tricô. Levo o fio lá atrás, laço a agulha, um meia. Laço a agulha, um meia. Três vezes. Laço a agulha, um meia. Agora, eu trago o fio à frente, laço a agulha e vamos, olha. Dois juntos em tricô. Dois juntos. Dois juntos. E dois juntos. Quatro vezes. Laço a agulha para a meia e vamos três vezes o ponto meia. Um, dois, três. Fez três, olha. Um, dois, três. Laço a agulha para tricô. Dois pontos juntos. Quatro vezes. E assim a gente segue, olha. Repetindo essas carreiras até você chegar na altura da cava. É, como é um casaqueto, eu não vou fazer tão comprido, tá? Vou fazer com 20 centímetros repetição desses pontos. Deu 20 centímetros, nós já vamos acrescentar a manga, tá? Já trabalhei, olha, 20 centímetros. Estou parada na carreira onde eu pego dois pontos juntos e as laçadas, tá? Só que agora, eu vou aumentar pontos desse lado pra fazer a manga. Então, daqui onde eu estou parada, eu vou aumentar 22 pontos. Olha, dessa maneira. Um. Dois. Olha, três. Sempre fazendo ponto e não soltando esse que você trabalhou. Então, vamos completar 22 pontos. Coloquei, olha, os 22 pontos que eu aumentei pra manga. Então, agora, vamos iniciar nessa carreira, olha. De pegar dois juntos. Dois juntos. Levo o fio lá atrás, três vezes meia. Um. Dois. Três. Fio a minha frente, quatro vezes, pegando dois pontos juntos. E assim, eu sigo até chegar aqui na parte do corpo do casaqueto. Cheguei aqui na junção da manga com o corpo do casaqueto. Como eu coloquei 22 pontos, eu vou finalizar esses 22 pontos com dois pontos juntos em tricô. E eu tenho dois pontos juntos em tricô também dessa lateral aqui do casaqueto. Então, nós vamos ter quatro pontos aqui em tricô. Lacei. Aí, eu venho dois juntos. Dois juntos. Aqui, eu finalizo os 22 pontos. E já entro no corpo do casaqueto. Dois juntos. Dois juntos. E eu sigo agora os pontos normal. Até o final da carreira. Pra gente já colocar a outra manga. Olha, finalizei aqui a parte do corpo do casaqueto com os dois pontos juntos em tricô. Aí, eu peguei a ponta do novelo. E coloquei, olha, 22 pontos numa outra agulha. Pra que esse lado fica com a mesma quantidade de carreiras do início lá da manga, tá? Então, agora, eu continuo. Dois... Aqui, eu tenho dois pontos juntos em tricô. Então, eu continuo. Dois pontos juntos em tricô do ponto da manga. Agora, eu levo o fio lá atrás, laço. E vamos três vezes um meia e a laçada. Fio à frente, laço. Quatro vezes, dois pontos juntos. E vamos finalizar com os dois pontos juntos em tricô. E vamos finalizar com os dois pontos juntos. Faço a agulha e finalizo com os dois pontos juntos. Um, dois. Agora, eu viro o meu trabalho. E o avesso, tudo em tricô. Ó, voltei o avesso. Então, aqui, olha, eu tenho a minha manga, o corpo do casaqueto e aqui a outra manga, tá? Então, agora, olha, vou voltar lá na primeira carreira do ponto pavão. Então, eu vou fazer tudo em meia, volto o tricô. Aí, eu volto novamente nessa carreira de pegar os dois pontos juntos com as laçadas, tá? Então, agora, eu vou subir com todos esses pontos até eu chegar no ombro, que vai ser a metade da minha manga. Pra gente já fazer o decote da parte das costas. Da onde eu iniciei a manga, eu trabalhei 20 centímetros. Cheguei na altura do ombro. Então, agora, olha, eu marquei 11 pontos centrais. Aqui é o meio do meu trabalho. E marquei, olha, o ponto do meio, mais 5 pra cada lado. Esses 11 pontos, eu vou arrematar ele pra formar o decote, tá? Então, eu vou vir trabalhando, chegando aqui, eu mostro pra vocês como eu vou arrematar. Eu estou na carreira de iniciar pegando dois pontos juntos em tricô, tá bom? Cheguei aqui onde eu tenho a minha marcação pra formar o decote. Tiro o marcador e vou arrematar, olha, tudo em tricô. Esses 11 pontos. Faço dois pontos tricô e tiro um. Mais um tricô e arremato um. Então, eu arrematar 11 pontos. Então, eu arrematei os 11 pontos. E agora, eu tenho a outra lateral aqui, que vai formar a frente e a manga. Agora, eu vou trabalhar, olha, deixa eu pôr pra cá. Lado separadamente, tá? Vamos trabalhar primeiro esse lado aqui, onde eu vou continuar a carreira. Mais 20 centímetros. Que aí, eu já formei o lado da frente da manga, tá? Então, agora, eu vou trabalhar esse lado, olha, a parte que vai formar a frente e a parte da manga. Quando eu trabalhar agora mais 20 centímetros, nós vamos arrematar a manga e descer somente com a frente. Mas, quando eu tiver com mais 20 centímetros, eu volto mostrar pra vocês. Eu trabalhei, olha, 20 centímetros pra formar a manga, a parte da frente da manga. Agora, eu vou arrematar os 22 pontos que eu acrescentei aqui. E vamos seguir somente com a parte da frente. Então, vamos lá. Vou arrematar os 22 pontos. Eu estou na carreira, aonde eu faço os dois pontos juntos e as laçadas. Então, eu vou contando. Ou então, você já pode contar e marcar aqui os 22 pontos pra você não se perder, tá bom? Eu vou arrematar os pontos, olha, tudo em tricô. Faço dois pontos e tiro um. Mais um ponto e tiro mais um. E assim eu sigo até completar os 22 pontos. Já arrematei os 22 pontos. E eu estou aqui na carreira, onde eu vou iniciar pegando dois pontos juntos, olha. Dois juntos em tricô. Dois juntos em tricô. Faço a laçada pra meia, três vezes, né? Lembra? Um. Dois. Três. Agora, eu trago o fio à frente, laço pra tricô. E sigo, olha. Dois juntos. Dois juntos, quatro vezes. No início, foram somente duas vezes. Agora, são quatro vezes. Três. Quatro. Faço a laçada pra meia, um meia, uma laçada, faço meia e finalizo com mais um meia, tá? Viro o meu trabalho, volto tudo em tricô. Olha, já voltei o avesso, já fiz a carreira de meia e voltei o avesso novamente. Agora, é só repetir essa carreira das laçadas e dois pontos juntos quatro vezes aqui. No início, sempre com duas vezes, faz as laçadas e aqui são quatro vezes dois pontos juntos, tá? Eu vou continuar trabalhando essa parte da frente até o mesmo comprimento que eu fiz das costas. Então, esse é o sentido contrário. Nós vamos até o comprimento pra fazer a barrinha, ok? Então, eu vou dar adiantada e já volto com vocês. Depois que eu arrematei os 22 pontos da manga, eu segui, olha, numa linha reta a parte da frente, tá? Sem nenhum aumento. E trabalhei mais 20 centímetros, que é a frente. Agora, nós vamos fazer aqui o cordãozinho de tricô pra formar aquela barrinha igual das costas e arrematar os pontos. Estou parada, ó, do lado direito, aonde eu vou fazer os dois pontos juntos. Então, eu não vou fazer essa carreira porque eu já atingi o comprimento que eu desejo. Então, eu fiz aqui, olha, as duas carreiras, tá? E agora, vamos fazer uma carreira de tricô pra formar o cordãozinho igual do início, pra formar aquela barrinha, tá? Então, tudo em tricô e volto também em tricô. Voltei a carreira toda em tricô. Agora, eu vou arrematar todos os pontos também em tricô. Então, eu faço um ponto tricô, faço mais um e arremato. Mais um ponto e arremato. E assim, eu vou até finalizar todos os pontos. Arrematei todos os pontos, agora é só cortar esse fio e arrematar. Então, um lado da frente ficou pronto. Agora, é só você fazer o outro lado tudo igual, tá? E eu já volto com vocês. Já fiz as duas frentes. Agora, eu vou fazer a costura laterais, fechando a manga e a lateral, tá bom? Posiciono, ó, certinho, a frente sobre as costas. E aqui, olha, bem as cavas juntinhas. Coloco um alfinete. E aqui também, olha, no final da manga, coloco mais um alfinetinho pra não sair do lugar. Porque eu vou iniciar a costura aqui na barra do casaco, tá? Com uma agulha de tapeçaria, a gente vai dar início. Esse fiozinho, olha, que sobrou quando eu iniciei os pontos na agulha, eu vou utilizar ele pra fazer a costura. Com uma agulha de tapeçaria, eu venho bem aqui, olha. E vamos fazendo o encontro aqui, olha, dos cordões, tá? Pra não ficar com essa costura torta. Tá vendo? Vamos juntando certinho aqui os cordões e as carreiras aqui, olha, de pontos meia, tá? Aí, eu vou seguir com essa costura, olha, fechando toda essa lateral e já desço aqui na manga também, tá? Finalizei, olha, a costura lateral e da manga. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma costura. Finalizei, olha, toda a costura, arrematei os fiozinhos que ficaram por dentro. E aqui, olha, eu fiz um cordão torcido. Porque se você quiser fechar o seu casaqueto, você vai entrar, olha, com esse cordão. Aqui, pela trama do tricô mesmo. Ou com uma fita de cetim, também vai ficar super bacana. E aqui, você vai achar o meio. E fecha aqui, olha, com um laço bem bacana. E aí, o casaqueto ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.